Fancy aqui em Gravatar. Até os três anos, quase quatro, foram muito difíceis. Apesar de ser minha cidade de Natal, eu ter nascido aqui e poder estar ali com os meus avós e minhas tias, não foi fácil. A minha infância não foi fácil. Depois dos oito anos, sim, eu vivi muita coisa boa, muita coisa feliz. Mas até os oito anos era muita angústia, porque minha mãe estava longe de mim. E a minha avó tinha muito medo, porque ficou responsável por mim junto com as minhas tias. Então eu tinha muito medo que eu saísse, que eu fizesse alguma coisa, eu vivia muito presa. E também eram tempos difíceis financeiramente, era tudo muito vendido. Gravatar, apesar de ter sido difícil até uma certa idade, me traz muitas lembranças boas desse amor, dessa família unida. E depois dos oito anos, aí a coisa mudou, porque eu fui morar em Recife e com minhas tias, com o marido da minha tia, que eu considero, tenho uma consideração muito grande por ele, Raina. Me lembro quando ela era menina, que desde o Bels, ela foi criada comigo e a avó dela. E um presente que nunca faltou nada para ela, nem carinho, nem alimentação. Acho que o que mais a gente lembra estão todas as minhas férias, né, avô? Que eu passava aqui, que o senhor me levava para o sítio. Minha avó me amou de todas as formas que o ser humano pode ser amado. A única coisa que eu pediria a Deus hoje, de verdade, se eu pudesse, assim, fazer um pedido, seria poder pedir, ter certeza que ela sabe tudo que eu consegui, tudo que a gente conseguiu. O que a gente conseguiu conquistar, porque ela era uma mulher que plantou em mim essa pessoa que eu sou hoje. Eu fui várias vezes para o roçado, catar, pegar ceriguela, saputi, pitanga, tomar banho de riacho, tomar banho de açude, de cachoeira. Tinha um local muito especial, que chamava Riacho do Mel. E meu avô todo o tempo contava as histórias para a gente do Riacho do Mel, que era onde ele tinha roçado, e era ali que ele tirava sustento, e era onde ele caçava rolinha, caçava teju. Um determinado dia, minha prima me ligou e falou, Dani, vem passar o final de semana comigo aqui na casa do meu sogro. É um condomínio engravatado, num lugar lindo, você vai amar, é a sua cara. E eu estava ali, do nada, eu vi uma conta de luz em cima da mesa, quando eu olhei, estava assim, Riacho do Mel, número 22. Ah, aí acabou com o meu coração. Eu fiquei doida, o sogro da minha prima conseguiu mostrar para a gente algumas casas, eu fiz uma proposta, consegui comprar uma casa aqui, no Riacho do Mel, número 24. E é aqui hoje que a gente está, é aqui que a gente vem descansar, vem para o campo, vem para esse cliente. Recuperar as energias. É. Eu conheci a Rinalda muito jovem, eu tinha 19 anos de idade. Eu não fui convidada para esse negócio, para vender ou para desenvolver plano de marketing. Fui fazer uma entrevista de emprego para ser recepcionista de uma distribuidora de cosméticos. E eu tinha algo muito peculiar, que era a minha acne, que era muito agressiva. Eu fui admitida e com 30 dias que eu estava trabalhando na Rino D, eu conheci a dona Adelaide. Depois ela voltou, sentou na minha frente e falou, nossa, uma moça tão bonita, uma pele desgraçada dessa. Você vai usar os meus produtos, a sua pele, ela vai controlar essa acne, vai cicatrizar e os meus consultores vão ver o teu resultado e a gente vai explodir e vender produtos de pele aqui em Recife. E eu usei todos os produtos, eu fiz todos os protocolos direito e com 45 dias minha pele era outra. Minha pele estava calma, tranquila, aquelas pústulas tinham secado. Eu fiquei apaixonada pelo produto, fiquei louca, eu virei fã da marca por conta da experiência tão positiva que eu tive com o produto. E eu comecei a vender, 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 vender e para minha surpresa, no final de semana, o meu lucro de venda foi mais que o dobro do meu salário. O meu primeiro lucro, eu lembro porque impactou muito a minha vida. Eu ganhava muito mais lá fora com a minha revenda e com o bônus de uma pequena equipe do que como funcionária, mas muito mais. Eu sabia vender o produto e ao longo dos anos eu levei muitas topadas, muitos tropeços. Foi muito difícil porque eu não tinha apoio, não tinha suporte da família, minha mãe falava que eu estava maluca. Eu levei dois grandes calotes nessa história, um montou um mercadinho com o meu dinheiro, eu tive que pagar Rino D. E o segundo foi muito difícil porque eu já tinha uma estrutura maior, eu tinha carro para pagar, eu comprava premiação com o meu cartão de crédito, eu precisava usar o limite de cheque especial para pôr gasolina, para viajar. Minha mãe conseguiu um emprego para mim na Mercedes-Benz, que não durou um dia, porque no primeiro dia que eu estava lá, a Eliane Palma me achou por coincidência e ela falou que a dona D tinha mandado ela para Recife para fazer um trabalho comigo, para ser a líder de Pernambuco e eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Eu fiquei, poxa, eu vou ter que fazer agora paralelo, porque eu precisava de dinheiro. E ela falou, não, não dá para trabalhar com você em paralelo. Ela disse, ou você vai pegar o teu potencial para você realizar os teus sonhos, ou você vai permitir que alguém te contrate para você realizar o sonho dele. Você tem que escolher agora. E aí eu acho que todo mundo sabe o que eu decidi, né? Ela acha que a gente não sabia de muita coisa que ela passava, mas a gente sempre soube das dificuldades que ela tinha, dos momentos que a minha tia ajudou. E eu achava que muitas vezes ela chegava uma hora da manhã, duas horas, eu achava que ela estava se divertindo, saindo, quando na verdade ela estava trabalhando, né? Estava levando produto, fazendo pedido, levando caixas. A gente achava que ela estava doida, que ela dormia, se acordava tarde, mas só que a gente não sabia que ela trabalhava à noite e dormia mais tarde, que era para se recuperar e pegar no batente. Eu não fiz Rinaudê diretamente com ela, e sim, só ajudei. E ela passou dez anos da vida dela me convidando para Rinaudê. Mas eu sabia que se ele viesse trabalhar comigo, que tudo ia ser potencializado. E ela pegou e disse, ó, virou a bolsa dela e caiu um monte de dinheiro. E eu não acreditei, mano, e eu fiquei doido. Eu disse que é isso, mano. De onde saiu tanto dinheiro assim? E ela disse, ué, minhas vendas. Eu disse, o quê? E por que você não me falou isso? O Bel é meu equilíbrio. E ele é uma pessoa que ele gosta de desafio, ele tem uma ver empreendedora, ele gosta de conquistar. A gente é totalmente diferente um do outro. Mas nos sonhos, no propósito, a gente é muito igual. Ele é uma pessoa que tem um coração enorme, que gosta de ajudar. E quando o multinível chegou, que ele veio, né, porque foram dez anos convidando, que ele veio para o negócio, então a gente ganhou uma velocidade. Foram três anos trabalhando de dez a quinze horas por dia. E esse homem não reclamava de nada. Então a gente entrou dentro de um carro e, ó, a gente foi para o sertão. A gente passava quinze dias no sertão, Petrolina, Salgueiro, Arco Verde, Serra Talhada. E quinze dias em Recife. A gente ia para a Bahia, a gente ia para Aracaju. A gente orou muito, a gente se apegou muito com Deus. E a gente foi para Aracaju trabalhar. E era a única coisa que eu pensava. Eu vou fazer o meu melhor, vou dar o meu melhor e vou fazer a minha parte. E a minha equipe foi comigo e Deus foi abençoando, abençoando demais. A gente foi conseguindo crescer. Veio duplo diamante, viagens internacionais, triplo diamante, imperial diamante, imperial three stars. Essa equipe foi crescendo. Essa equipe hoje, ela é gigantesca. Como eu costumo dizer, como eu costumo brincar, o meu DNA é gigante. Eles vão saber do que eu estou falando. E as outras linhas, que eram pequenas e que hoje também estão ganhando pouco, que foram essas linhas, que de pequena não tem nada, que se agigantaram comigo agora no processo do three stars. Eu nunca imaginei, imaginei andar de Porsche, ter uma Mercedes conversível, ganhar um carro. Nós ganhamos três carros da empresa. Conhecer vários países do mundo. Eu e minha irmã, a gente viajava, a gente dava a mão, fechava os olhos e viajava o mundo inteiro sonhando de olhos fechados. Não é só por nós, não é só pela gente, é pela família também. E ver meus amigos, meus amigos me deram sim, hoje meus amigos, a ver o meu time, ver minha equipe prosperando, sabe? Ver que eles também estão realizando o sonho. Eu me sinto muito realizada. Cara, a Dani nesse projeto, a Dani é uma mãe, ela tem muito família e se preocupa com todo mundo. Ela sempre cai em defesa das pessoas, pode ser quem for. Hoje ela pode proporcionar coisas que se fosse anos atrás ela não poderia para a família, ela e o Bel. Poxa, se meu irmão hoje estuda fora, é porque a minha irmã pode estar ali dando esse suporte, o Bel ajudando a família dele, eles têm um coração enorme, né? Para minha mãe especificamente, eu quero dizer que muita coisa do que eu já fiz, do que eu fiz, de tudo que eu abri mão, foi pensando no nosso futuro, mãe. Tudo que eu fiz é porque eu acreditava no sonho, eu acreditava muito em mim e na gente, eu acreditava muito que esse negócio podia mudar a nossa vida. Depois você disse para mim que você, o que fosse preciso, você iria fazer para que eu fosse feliz e para que desse certo. Então, muita gratidão, mãe, porque deu certo. Obrigada, família. Vocês podem muito mais do que vocês pensam. Só tem uma coisa que vai fazer você conquistar aquilo que você quer. Vai ser através da decisão que você vai tomar. O resultado que você quer está na decisão que você toma. Acredita, você pode mais. Tchau, tchau. Obrigado.